O Instituto Butantan afirmou hoje que pode exportar milhões de doses da Coronavac para outros países se o Ministério da Saúde demorar para fazer uma nova requisição da vacina. O contrato com o governo federal prevê 46 milhões de doses. Outras 54 milhões seriam doses adicionais. São essas que estão em questão. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, espera o contato da equipe do ministro Eduardo Pazuello para tratar do tema. Estamos aguardando uma manifestação do Ministério da Saúde em relação a um aumento do contrato para 54 milhões de doses adicionais. Butantan tem compromissos com outros países, tem já acordos de entrega de vacinas para outros países. E se o Brasil declinar dessas 54 milhões, nós vamos, obviamente, priorizar os demais países com os quais nós temos acordo. Já o governo de São Paulo quer usar todo o estoque existente da Coronavac para a primeira dose e aumentar o tempo para aplicar a segunda. O prazo limite é 28 dias. Pelas regras do Programa Nacional de Imunização, 50% das vacinas disponíveis têm que ser guardadas para que os já vacinados recebam a segunda dose. No caso da Coronavac, a ideia é usar essa reserva para imunizar mais pessoas do grupo de risco enquanto novos lotes são produzidos. Não é antecipar a primeira dose. A primeira dose as pessoas vão receber conforme a disponibilidade das vacinas. Mas o Centro de Contingência discutiu recentemente a possibilidade técnica de adiar a segunda dose. É possível pensar que a segunda dose, dada numa data posterior aos 28 dias, seja até mais eficaz do que aos 28 dias. O governo de São Paulo já encaminhou o pedido formal junto ao Ministério da Saúde sobre a possibilidade da aplicação imediata de todas as primeiras doses. No estado, este mês de janeiro já registra o maior número de casos de coronavírus, superando o mês de agosto. Sobre a questão da eventual exportação do excedente de vacinas que você viu na reportagem, o Ministério da Saúde informou que tem a opção prevista em contrato de comprar os outros 54 milhões de doses 30 dias depois da entrega do último lote de vacinas, em abril. O Ministério declara que irá se pronunciar no prazo oficial previsto no documento.